Fala pessoal, mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje eu vou atualizar vocês a respeito do preço de vaca leiteira aqui na minha região de São João del Rey, Minas Gerais. Pessoal, com as fortes quedas no preço do leite, obviamente, preço de vaca, preço no via, preço de gado em geral, caiu, gado de costa também caiu bastante aqui na minha região. Isso vai acompanhando a perspectiva do leite. Se o leite está com perspectiva de alta, tudo que é necessário para produzir o leite, vai subindo de preço, a silagem valoriza, as vacas valorizam. Isso caiu, o preço de gado, preço de silagem, preço de ração, começa a cair. Só a ração que ainda manteve, estava em relação aos meses anteriores. Lembrando, mostrando aqui para vocês, milho já está no chão, a gente já fez o plantio do milho para silagem, milho safra. Esse ano a gente não plantou milho para grão, esse ano a gente dedicou tudo para milho, para silagem. Provavelmente deu para plantar só feijão da seca, tá pessoal? Eu fiquei meio assim, com o pé atrás, então plantamos só milho para silagem, investimos milho para silagem para produzir muito, porque o safinha produz menos. E eu vou realizar aí, se Deus quiser, o plantio do feijão da seca em uma área maior. Bora para o vídeo. Pessoal, o primeiro animal que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, é esse animal aqui com produção de 38 litros de leite. Pessoal, um animal aí com uma sanidade impressionante. Olha para vocês verem, está se aproximando aí da hora da ordem. Olha a questão de carrapato, berno, vocês estão notando que começou a aparecer umas moscas, a gente vai ter que fazer um banho de combate, mas olha para você, pessoal. Olha para você ver os quatro peitos igualzinhos, já está até pingando aí, já está perto da hora da ordem. As moscas começaram a molar. Olha para vocês verem, pessoal. Olha que animal saudável, animal... Vou até fazer ela andar aqui para vocês verem, para vocês verem o tamanho do ubre desse animal. Bora, carreta. Olha para vocês verem, pessoal. Olha o tamanho do ubre desse animal. Preço de uma vaca dessa aqui na minha região de terceira cria, pessoal. São levados em consideração vários pontos para eu estar passando o preço para você. Primeira coisa que eu faço, pessoal, é o levantamento das vacas aqui na minha região. Eu não passo o preço de forma aleatória. A gente faz esse levantamento. Tem muita gente que trabalha com compra e venda de animais aqui para a gente estar atualizando vocês aí da forma real que está acontecendo aqui na minha região. Claro que isso varia de região para região. Cada região uma vaca vai ter um preço. Cada negociação é um preço. Às vezes uma vaca vale 9, mas na negociação você compra por 7. Então cada caso é um caso. Uma vaca dessa aqui hoje, na minha região, depois de fortes quedas no preço do leite, pessoal, R$ 9 mil aqui na minha região. Então vocês viram aí que se fosse um tempo atrás uma vaca dessa aqui, estaria custando em torno de quase R$ 15 mil, entre R$ 14 mil a R$ 15 mil. Mas caiu muito a perspectiva do leite, né? A gente vem enfrentando um cenário muito complicado. Então o preço atualizado de uma vaca hoje, de 38 litros de leite, terceira cria, o animal que eu estou mostrando aqui para vocês aqui, R$ 9 mil aqui em São João del Rey, Minas Gerais. Pessoal, o segundo animal que eu vou mostrar para você aqui é um animal com produção de 12 litros de leite. É um animal de segunda cria, já está se aproximando aí do seu final de lactação. Então lembrando, eu vou deixar aqui no link desse vídeo aqui como fazer a secagem correta, como que a gente faz a secagem correta dos animais aqui na nossa propriedade. Vou mostrar para vocês um resumão aí de quase 35 anos de experiência que meus pais têm aí, que mexem com a pecuária, na atividade da pecuária leiteira. Então eu vou deixar o link aqui depois que acabar esse vídeo. Não deixe de dar um confé, aí lá que eu expliquei o passo a passo de como a gente faz. O animal desse aqui, pessoal, 4 peitos igualzinho, também isso varia muito. A vaca de 3, 2 peitos aqui na minha região é preço de corte, tá? Sendo totalmente transparente com vocês. Tem os 4 peitos igualzinho, produção nos 4 peitos. É um animal tranquilo, é um animal aí que não tem nenhum problema crônico, não tem problema de casco. Você pode ver que não é um animal que está infestado, você pode ver que a sanidade do animal está regular. Um animal que não apresenta nenhuma varia, nenhuma deformação. Uma vaca dessa aqui hoje, na minha região, R$ 5.500,00. Então o preço de vaca leiteira caiu e muito aqui na minha região. Estou atualizando vocês aí. Vocês podem ver que o animal se desloca de forma uniforme, você não vê que ela não arrasta, que ela não puxa nenhuma perna. O uvo está muito bem preso, muito bem sustentado. Vocês podem ver lá acima da linha da jarrete. Isso também é muito importante quando você vai avaliar, quando você vai comprar uma vaca aqui. Você tem que olhar alguns pontos. Também tem um vídeo que eu vou deixar aqui também na descrição o que a gente olha antes de comprar uma vaca. Então uma vaca de 12 litros de leite, nenhuma varia presente, é um animal de segunda cria, R$ 5.500,00 aqui na minha região. Aí pessoal, mostrando para vocês, para quem não viu um dos últimos vídeos que eu postei aqui, esse aqui é o nosso novo reprodutor. Quem me acompanha aqui no canal, Deus de quando a gente começou, vai lembrar desse boi aqui lá no meio das bizerras, como um garrotinho que a gente criou, Deus de pequeno, vem da nossa propriedade aqui, Deus de pequeno. Quem me acompanha aqui vai lembrar dele, eu filmando ele ali na parte de cima, em volta da caixa d'água, onde fica presa as nossas bizerras, depois elas descem para ficar lá para baixo. Então ali ele ficava no meio das bizerras, a gente teve que vender o nosso reprodutor principal e aí ele assumiu a ponta que é agora no meio das vacas. Outro animal que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, esse animal aqui, produção desse animal aqui, 10 litros de leite, porém é um animal 3 peitos, é um animal que não produz nos 4 peitos. Então isso avaria muito aqui na minha região. É um vaca que não produz nos 4 peitos, pessoal, é preço de corte. É um animal que tem uma deformidade na orelha, porque esse animal quando a gente alugava um pasto, um cachorro acabou pegando e ficou essa deformidade aqui. Vamos girar aqui para vocês verem. Isso também muitos que você vai comprar, muita gente leva isso em consideração, então no momento da compra você também tem que levar. Uma vaca dessa aqui, terceira cria aqui na minha região, pessoal, 3 mil reais. Como eu falei com vocês, é praticamente preço de corte. É um animal que está produzindo em torno de 10 litros de leite dia. Vocês estão vendo que começou a aparecer um bocado de carrapato, comparado com as outras vacas que eu mostrei aqui para vocês. Então tudo é levado em consideração. Não tem nenhum problema crônico. A única coisa que essa vaca aqui tem é que na mão dianteira, o casco dela a gente chama, a gente conhece aqui como bico de pato, que acaba dificultando um pouco a locomoção da vaca, né? Que é aquele casco que parece realmente um bico de pato e a tendência dele é crescer e dificultar esse deslocamento aí. Não sei se vocês conseguem ver ali na mão dianteira. Pessoal, e por último, mas não menos importante, essa vaquinha Gersa aqui que eu estou mostrando para vocês, já gravei vários vídeos dela aqui no canal, é de um, se não me engano, a gente já teve aqui o máximo de vaca Gersa que a gente já teve na nossa propriedade. Foram três conjuntas ao mesmo tempo. Agora a gente está com dois animais Gersas, aquela dali e essa daqui. A gente sempre gosta de ter umas vaquinhas Gersas porque acaba elevando os livros de gorduras aí do leite da gente. E é um animal extremamente manso, é um animal extremamente doce. A Gersa tem muita característica, tem produtores aí que trabalham somente com gado Gersa em suas propriedades. Essa novia que vocês estão vendo lá à direita aqui é um animal também que tem sangue Gersa, é um animal Gersa holandes, ou seja, o Gersa aí cruzado com o holandês. Você pode ver que é um animal que tem mais ou menos o mesmo porte e puxa bastante aí as características do Gersa. O animal dessa aqui hoje, pessoal, produzindo 15 litros de leite aqui na minha região, seis mil e quinhentos reais. É um animal que tem muitas características, é um animal muito bom de lidar. Como eu falei com vocês aí, tem produtores aqui na minha região. Na verdade, tem um produtor bem perto da gente aqui que eu tenho que, inclusive, ir lá gravar um vídeo para vocês. Até conversei com ele esse tempo atrás, que trabalha somente com gado Gersa. Não tem nenhuma outra vaca a não ser Gersa dentro da sua propriedade. É um animal que tem grande capacidade produtiva, é um animal dócil, extremamente... se adapta muito bem a esse sistema que a gente faz aqui, que é o semi-intensivo, que é silage no coxo e o pastejo durante o dia. Mas se adapta muito bem também ao confinamento, animal que o pessoal gosta de colocar bastante aí em compost. Seis mil e duzentos reais aqui na minha região. Pessoal, atualizei vocês aí o preço das vacas leiteiras aqui na nossa região. Como vocês viram aí, comparado com vários itens que eu já fiz aqui no canal, realmente, vaca leiteira caiu muito de preço. Não só na minha região, mas no Brasil todo. E tem muita gente falando aí em tendência de mais queda no preço do leite, no preço de vaca. Então, dificultando cada vez mais isso que a gente faz, que é a nossa vida, o nosso manejo, o que a gente de fato gosta de fazer. Se esse vídeo agregou para você, eu peço a você para curtir, para se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Ativar o sininho, para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Vejo todos vocês, se Deus me permitir, no próximo vídeo. E aí E aí E aí